Tem a mão dos pés Ó o pés Ó o pés Não pode parar o pés Vou precisar ter o baixo para o dano Eu só vou começar aqui É só virar aqui Olha aqui a mão Bate o pés Bate o pés Bate o pés Cuidado com os pés Olha com o chão Não pode precisar com os pés Vai, Liza Bate o pés 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 A CIDADE NO BRASIL Amém.